Que férias boas, eu tô aqui na minha cama, nesse navio grande aqui, assistindo o Roblox News aqui, junto com as inscritas, que férias boas! Nossa, tem até umas roupas aqui no chão, não fui eu que fiz isso aqui não. Pera, o que é isso? Tem zumbis lá fora! Tem zumbi, os monstros aqui do navio viraram zumbis, gente! Tem uma pessoa correndo ali fora! Meu Deus, gente, acho que é melhor a gente escapar, antes que a gente vire um zumbi também. Olha isso aqui, gente, olha a cara deles! Eu vou dar um fora daqui. E oi, oi, opa, dinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E hoje, pessoal, nós estamos aqui nesse navio de cruzeiro para escapar. Porque, gente, olha aqui, tá cheio de zumbi lá fora. É melhor a gente sair daqui, antes... Olha isso aqui, gente! Já tá cheio de zumbi aqui no corredor e eu não quero ser infectada, gente. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu tava de boa ali assistindo o meu Roblox News, quando eu vejo que tá tendo uma invasão de zumbi aqui! Tá tendo um apocalipse de zumbi. Meu Deus, o que é isso? A gente vai ter que sair por esse lugar aqui de emergência, porque na porta tá cheio de zumbis, gente. Tá cheio de zumbis. Meu Deus, vamos lá. O que é isso? Que local é esse? Não conheço esse lugar do navio. É um lugar que não é pra pessoa sair, definitivamente. Mas é nossa única opção. Vamos ver aqui. E, pessoal, já deixa seu like pandástico aqui pra... Pra deixar o like, é? Meu Deus, esses zumbis estão soltando uma gosma de zumbi e eu morri. Gente, eu morri infectada com a gosma de zumbi. Meu Deus do céu. Meu Deus, calma. Cuidado, cuidado. Muito cuidado com a gosma de zumbi. Aqui, espera ele vomitar mais uma vez. Pronto, conseguimos, conseguimos. Tem um carro aqui, que estranho. Aqui devem ficar as embarcações, né? Ai, não, gente. A gente vai ter que pular no zumbi. Por que esse zumbi tá destroçado, hein? Por quê? Se ele é um zumbi, zumbi não pode morrer. Isso é muito estranho, mas ok. Pra onde que a gente será que vai? É pra lá? Pra cá? É, acho que a gente tem que subir ali, será? Ah, não. É por ali, ó. Por ali. Vamos ali com a Robix. Vamos lá, Robix. Ai, não! Eu morri. Eu encostei na gosma de zumbi, gente. Não! Não, ainda bem que tem um checkpoint ali pra gente voltar aqui. Vamos subir aqui nessas caixas. Aqui. Pronto. O que que é isso aqui? Isso aqui são... Ah, não sei explicar o que que são isso. Ah, meu Deus. Deu uma lagadinha ali. Mas ok. Vamos lá, Robix. Vamos que a gente consegue. Aê, boa. E agora? Pra onde? Ah, eu já ia pular lá. Do jeito que eu sou burrinha, né? Tá, ok. Ai, que gente. Uma pessoa. O zumbi pegou um pedaço dela, gente. Que horror. Ah, meu Deus do céu, gente. Tem um polvo. Tem um polvo aqui, gente. Olha pra isso. Tem um polvo invadindo o navio, gente. Além de ser um ataque zumbi, tem um polvo aqui. Ai, meu Deus. E ele é um polvo tóxico. Meu Deus do céu, gente. Olha a cara dele de bravo. Eu não vou mexer com esse polvo aí, não, hein, gente. Ai, não. Eu morri. Os braços dele são muito grandes. Ele tem oito braços, gente. No caso, quatro, eu acho. É, tem mais lá. Meu Deus. Vamos lá. Aqui. Vamos por baixo com cuidado. Pra não bater a cabeça. Aqui. Aqui. Cuidado com essa água também, que pode ser. Aqui, gente, tem mais zumbi. O que que tá acontecendo nesse navio, gente? Era pra ser só mais umas férias aqui. Acabou as aulas e era pra ser só as férias. Mas não. Eu vou parar aqui nesse... Tem mais um polvo aqui, gente. Ou será que é o mesmo que tá invadindo? Eu não sei. Só sei que tem um polvo aqui também. Meu Deus do céu, gente. Tem até água viva saindo daqui. Meu Deus do céu. E agora? O polvo me comeu, gente. Meu Deus do céu. Vim parar aqui dentro. Eu tô dentro da boca do polvo, gente. Que horror. Mas ok. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Olha a língua dele. Tá cheia de coisas. Que nojo. Mas ok. Aqui. Pronto. Olha a maconha do mar. Tem um Nemo. O que o Nemo tá fazendo aqui dentro da barriga do polvo? Hein, gente? Meu Deus do céu. Esse polvo come de tudo. Até certas pandas. Meu Deus. O que é isso? Tem folha dentro do polvo? Esse polvo é vegetariano? Ai, o que é isso? Ah, não. Chegamos no trato marrom. Que horror. Eu nem sabia que polvo tinha trato marrom. Mas ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro. Aqui conseguimos. Ai, ainda bem que eu não gosto desse lugar ali, não. Tá. Saímos do polvo, gente. Saímos do polvo. Viemos aqui pra fora. Meu Deus. Que férias maluca. Que eu tô tendo aqui nesse navio. Tá. E agora? Pra onde que a gente vai? Olha ali. Tem um zumbi perseguindo aquela pessoa. Meu Deus. Olha uma boia que bonitinha. Mas não é hora disso, Natasha. Não é hora disso. Pra onde que eu vou? Eu não podia ter encostado ali. Como é que esse carinha tá pisando ali? Eu não sei. Só sei que a gente não podia. Ah, calma. Eu tô voltando. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Carinha. Não me deixe tonta. Esse carinha. Em vez de ele me ajudar. Ele tá me atrapalhando. Ele tá me atrapalhando de eu escapar. Eu tô vendo a praia lá, gente. Mas não tem como eu ir nadando até lá. Então vamos ter que achar outro jeito. O que que tem essa porta aqui? Essa porta não abre? E agora? Por onde que a gente vai? Será que é aqui por trás? E ué, gente? Como é que a gente vai passar? Como é que a gente vai subir lá? Deve ter algum jeito. Que eu não sei qual é. Ah! É por aqui, ó, gente. É por aqui. Era ali em cima. Era só enfeite. Tá, obrigado. O carinha me ajudou agora. Vamos pulando aqui nas pedras. Ah, por isso, gente. A gente não podia ir de pé. Mas tinha aqui umas boi e umas coisas pra ajudar a gente. Vamos lá. E esse barquinho vai levar nós até lá? Boa, gente. Chegamos. Aqui, ó. A gente chegou? A gente conseguiu escapar. Ó, vamos tomar aqui. Ó, agora a gente pode ficar aqui curtindo essa praia. Sem polvos e sem navio, gente. Porque, meu Deus, que feras doida, né? Vamos descansar aqui. Ó, o YouTube tá no meu lugar. Deixa eu sentar aqui. Sai daí, YouTube. Eu quero sentar aqui. É, esse esfogado. É gente que escapa. E vocês que ficam aí dormindo, né? Hum, hum, hum. Ai, eu quero uma capinha. Azul, 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 azul. Ai, que legal. Eu sou o Flash. Nossa, ainda por cima, nessa aventura toda, eu virei o Flash. Nossa, eu consigo pular super alto. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu comentário e seu like. Vamos dar um salve pra quem jogou aqui comigo, que foi... A Robix56767, CristalRomanSarBay, que é a Kate7890123, e a Ayaline, alguma coisa assim. A Aline, um beijo pra você, Aline. Pra MariMarmotiaBR, e pra IsadoraMineBlocks, KikaNieto e Sante, eu acho que não é inscrito, mas um salve. E pra LalaKids1. Muito obrigada por jogar aqui comigo. Eu não sei se vocês conseguiram ainda escapar do navio, mas um beijo pra vocês e boa sorte aí. É isso, fui!